Estamos aqui pra começar um vídeo super diferente aqui no Luago nos Livros. Bu, eu tô aqui! Eu sou o Lucas, hein? Oi! E eu sou o Iago, você está no canal Luago nos Livros. Esse vídeo tá acontecendo dessa forma diferente porque o Lucas está na casa da mãe dele, eu tô na casa dos meus pais, Luago tá um em cada canto, mas a gente tá produzindo conteúdo assim mesmo. E o que a gente vai fazer nesse vídeo, Lucas? O mês do terror, outubro, está se aproximando e com ele teremos uma edição de horror do Lendo com o Luago. E por isso a gente já resolveu se prevenir e fazer esse vídeo aqui, ó. Ó, tem esses livros de terror aqui que a gente quer ler. Se vocês quiserem ler com a gente, vamos, a hora é agora. Como funciona o Lendo com o Luago? Os nossos apoiadores sugerem livros pra gente. Ei, Lucas, a gente vê quais foram os mais votados, os mais falados e colocamos para votação aberta aqui no YouTube pra você escolher qual livro a gente vai ler em outubro. E a gente tá aqui nesse vídeo sugerindo alguns livros pros nossos apoiadores, falando assim, ó, a gente quer ler esses livros aqui. É uma sugestão, mas é uma sugestão bem forte, tá bom? Livros que Lucas e Iago gostariam de ler. São esses aqui. Por isso, eu trouxe três livros de terror, o Lucas também trouxe três livros de terror e vamos começar aqui falando sobre eles agora. Na verdade, são livros de terror, suspense ou mistério porque são esses três gêneros que a gente engloba no tema horror do Lendo com o Luago, a nossa leitura coletiva. Vou adiantar que eu tô na vibe clássico, tá? Minhas opções são todas voltadas para o clássico do terror. Quem reclama com a gente e fala Ai, queria ler clássico com vocês, Dona Luisa. Tá aqui, ó. Três opções minhas só de clássico do terror. O único exemplo que eu tenho aqui em mãos... Os outros dois eu tenho que comprar. Mas o único exemplo que eu tenho aqui na minha mão é esse livro de Edgar Allan Poe. Histórias Extraordinárias. Uma reunião dos melhores contos de Edgar Allan Poe. A seleção foi feita pelo José Paulo Paes. Nunca li nada do Edgar Allan Poe e esse livro aqui foi presente do nosso apoiador Carlos. Ele quis resolver isso no ano passado falando assim Iago, você precisa ler Poe. Inclusive, esse é um dos livros da minha lista de 30 livros para ler antes dos 30. Vamos ver se vocês selecionam esse livro para outubro. Por favor, façam isso. Já que o Iago começou com Poe, vou começar também. Mas não se preocupe por Lendo com o Luago, não. Porque esse aqui é um pouquinho maior. E se vocês quiserem, rola um projeto de leitura aqui no canal. É essa coleção aqui da Dark Side com todos os contos. Na verdade, aqui é o volume 1. Então, a gente tem uma parcela dos contos. Mas eu também tenho o volume 2 aqui. Só que para ler o volume 2, a gente tem que ler o volume 1. Aqui, a Dark Side separou os contos em temáticas. E nesse livro, a gente tem 12 contos. 12? Acho que tem mais de 12, tá? Deve ter uns 15, 16, por aí. E eu, como bom fã de Poe que sou, estou querendo reler alguns dos contos. E também fazer com que você leia esses contos comigo. E aí, quem sabe, rola aí um projeto à parte, uma leitura coletiva. Comenta aí se você quer. Acho que vai ser muito legal a gente ler isso aqui junto. Comentar conto a conto. E vamos conhecer Poe, porque ele é um dos meus autores favoritos. Já a minha segunda opção, eu não podia deixar ele de fora. Estou trazendo aqui Bram Stoker com Drácula. Esse é um outro clássico do terror que eu ainda não li e preciso ler logo. Não tenho nem muito o que falar sobre esse livro aqui. Eu quero ler Drácula, gente. Por favor, vamos ler Drácula. Então, embarcando nessa pegada gótica, eu trouxe o primeiro livro de terror gótico, que também está me aterrorizando porque está aqui encalhado na estante. É o Castelo de Oranto. Esse aqui não é nem um romance, é uma novela. E ele é considerado o pioneiro na literatura de terror gótica. Eu tenho bastante curiosidade nesse livro e acho que uma leitura coletiva vai ser bem-vinda. Afinal, é um clássico, tem uma linguagem um pouco estranha. E é um livro gótico. Sei que muita gente aí não gosta dos temas, que tem terror gótico, aquela coisa mais febril. Então, vamos encarar junto esse livro, gente. Tem menos de 200 páginas. Vamos e vai dar certo. Esse é o tipo de livro que dá pra ler em uma semana. Dois dias. Um final de semana dá pra ler. Então não é justo estar no Lendo com o Luago. Tem que ser esse mais um. A gente pode escolher, então, uma outra novela pro Lendo com o Luago de terror. Vamos fazer uma dobradinha? Hum, quem sabe, hein? Gosto da ideia, inclusive. Lendo com o Luago, tema novelas de terror. Olha que incrível! E minha última indicação deste vídeo, que eu não tenho em mãos também, mas eu sou doido pra ler, é Silêncio dos Inocentes. Essa é uma história clássica do gênero de terror do século XX. Eu sou completamente apaixonado pela adaptação cinematográfica. Já vi várias vezes. É a trilogia que compõe a história de Hannibal Lecter. Mas eu nunca adentrei nas histórias originais, ou seja, os livros. E pra gente começar a trilogia do Hannibal Lecter, a gente precisa começar com Silêncio dos Inocentes. Também é outro livro curto que dá pra ler super rápido no Lendo com o Luago. E tenho certeza que vai render ótimas discussões. Finalizando, então, essa lista com os contemporâneos, eu trouxe um Stephen King, com Misery. Esse eu também quero ler. Nenhum de nós leu Misery ainda. E a gente ficou muito animado pra fazer essa leitura, porque assistimos a adaptação de peça no ano passado. No ano passado? Esse ano. Foi quando você veio em abril pro coisa. Foi esse ano a peça. Assistimos lá no Rio de Janeiro, saímos com o livrinho. Mas ainda não fizemos essa leitura. E a gente espera que seja uma leitura bem instigante. E como é que fala aquela coisa que te dá nervoso? Que vai te dar adrenalina na hora da leitura. É isso que eu estou esperando com isso aqui. E se a gente considerar o Stephen King como já um autor clássico, esse aqui é um dos clássicos do autor. Então pronto, finalizamos aí nossa lista. Óbvio que vocês podem escolher outros livros além desses. Mas a gente gostaria que fosse esse. E a gente ainda pode fazer uma dobradinha com Misery. Assistir o filme depois de ler. Gosto da ideia. Como o Lucas falou, apoiadores queridos, sintam-se à vontade de indicar outros livros. Você também quer indicar livro pro Lendo com Luago? Se torna apoiador do canal. Isso é muito importante pra gente. É com seu apoio que o Luago pode ter uma possibilidade de ter uma Luago House novamente. Apoie nosso trabalho pra gente ter uma casa. E a gente possa produzir conteúdo ao vivo, junto um com o outro, em vez de gravar a tela do celular aqui. Que nervoso, um distante ou do outro. A votação está nas suas mãos. Até o próximo vídeo. Um beijo. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.